Oi pessoal, tudo bom gente? Boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite, como vocês estão nessa quarta-feira? Tudo tranquilo por aí? Graças a Deus. Como é que tá? Deixa eu ajeitar aqui. É, Gabi? Gente, sigo então nessa ilustração aqui da descabeladinha. Ai, deixa eu levantar aqui. Tô aqui na descabeladinha, né gente? Uma ilustração muito fofa desse livro Luna. Luna da Maria Trolli que vocês acabaram, né? Adquirindo agora aí no prazo. Meu Deus, o pessoal fez a festa nesse livro, Gabi. Meu Deus do céu. Foi muito bom, foi muito bom. Ai gente, eu já tava falando com as meninas do grupo. Quando é que vai ter outra promoção, hein? Oh meu Deus, já tô pensando na próxima promoção, sendo que eu nem recebi meus livros ainda. Ah, fé Maria. Gente, então eu vou lá, ó, vou seguindo nas folhagens, porque ainda tem muita folha e claro que eu vou deixar o melhor, né, que é a bonequinha descabeladinha e as flores para o final, tá bom? Vou seguir então mais um pouco, deixa eu ver. Acho que eu vou nessas aqui, gente, ó. Aqui, Gabi, eu vou nessas aqui. Nessas fininhas aqui. Essas parecem bem verdinhas, assim, né? Bem verdinhas ou mais amarronzadas? Ela parece bem verdinha na minha cabeça. Um verde mais claro, será? Verdinha, não sei se tô enxergando verde, mas é amarronzada, porque a minha cabeça não se prende ao tônico. Ai, pois então decide. Quer que eu faça verde ou amarronzada? Eu não sei que cor é. Não sei, não sei. Não consigo definir. Hum, eu vou tentar colocar um pouco de marronzinho para a gente... Parece uma cor de coquilo, tá? É, né? É. Tá, deixa eu começar aqui e vou colocar, acho que um pouco de marrom, gente. Eu vou com esse verde esmeralda. Verde esmeralda. Mas depois eu vou botar um pouco de marronzinho para sair de tanto verde, 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 sabe? Hum, hum. Vamos ver quem tá por aqui, meu amor. Bora. Tá por aqui a Maria Regina de Brito Freiga. Boa noite, amor. Boa noite, turma show. Deixei meu like, estou chegando pra lá. Tudo bom, Maria Regina? Tudo bom, pessoal. Salve G.S. por aqui. Regina Oliveira por aqui também. Ana Soura, boa noite. Denise Miller, boa noite, tava lindo. Boa noite, pessoal. Vou pra muita colorir o meu pirulito. Ai, que legal. Depois tu me marca, hein? Amanhã eu tenho mais. Lani Goteiro por aqui, boa noite. Tudo bom, Lani? Oi, oi, Lani. Elisão e Maria por aqui também, boa noite. Isabela Almeida, Dona Josefina, Maria Zeferino, Matheus Walson, Daniela, boa noite. Vitória Freitas por aqui, Arinha Souza, bom dia. O áudio do Gabi tá longe. É, gente? O do Gabi tá longe? Peraí. Melhorou. Teste som. Um, dois, três. Teste som. Um, dois, três. Um, dois, três. Teste som. Teste som. Um, dois, três. Oi, oi, gente. E agora? Teste som. Teste. Melhorou. Peraí que o pessoal ainda não tá falando nada, não. Alô. Boa noite. Teste som. Como vocês estão, tudo certo. Ainda tá longe. Peraí, gente. Deixa eu ver o que que tá acontecendo. Minutinho, pessoal, por favor. Teste som. Bom, testando. E agora, gente. Agora, para melhorar, tenho certeza, pessoal, cuida aí, Bidinho de Moleno por aqui. O Bidinho de Moleno traz nos comentários. Beneno por aqui. Vitória Freitas. Tá longe ainda, Gabi. Ai, Senhor. Não sei o que fazer. Eu, amor. Teste som. Teste. Vamos mexendo aqui até dar certo, pessoal. Vamos. Vão nos ajudando aí, por favor. Melhorou. Aê. Funcionou. Agora sim. Ai, que bom. Obrigada, gente. Pessoal, vamos continuar por aqui nos meus comentários. Então, Dani Bueno por aqui. Marisa Alves. Lani Cordeiro. Gabi tá em um buraco. Eu tava lá embaixo, gritando. Me ajuda, meu Deus. Agora apareci. Simone Galego por aqui. Michelle Alexandrinha. Alexandria. Pessoal falando aqui do meu som. Suarinsu chegando por aqui. Tata Martim. Nivero Banet. Só recebi o link agora. E você já está colorindo. Já, viu? Aleluia do céu. Colorir e Borreira por aqui. Nivero Banetes. Elisela Maria. Ledo Vale. Boa noite. Silvana Zelli. Cíntia Sayuri. Andressa Kiea por aqui. Dani Bueno falou que tava longe também. O pessoal aqui falou que tava longe. Gabi Petrinha Marino. Boa noite, casada pessoal. Boa noite, Gabi. Eliane Peixoto Costa por aqui também. Jéssica Ribeiro. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Cheguei dando aquele like. Beijos, Carol. Obrigado, Jéssica. Agora sim. Agora vai. Voltou. Ledo Vale. É perfeito. Agora obrigado, Lê. Mas aqui tá tudo certo. Pessoal falando que tá tudo certo por aqui. Bora lá, gente. Ah, pessoal. Não esqueçam aqui, por favor. Sabe do quê? Quem vem chegando por aqui, vem deixando um like aqui pra gente. Porque pra vocês não custa nada. Mas ir pra gente ajuda muito aqui no canal. É verdade. É verdade. Verdadeira. Simone Galego por aqui pedindo like. Obrigado. Marido Eduardo tá perguntando qual lápis eu tô usando. Tô usando o Faber Eco de 72 cores. Essa cor é a verde esmeralda. Um verdinho legal que você tem aí, tá? Lindo. Já já vou mostrar com outras cores, gente. Maravilhoso. Ele é lindo. É maravilhoso. É maravilhoso. Meu Deus, meu Deus. Tá atacadinho de novo hoje. Não tô, não. Tô bem tranquilo, meu amor. Hoje é quarta-feira, meia de semana. Tô zen. Eu gosto de segunda e de sexta. Zera Lopes por aqui. Boa noite. Marido Eduardo já respondeu, né? Axia Elisa Guedes. Aê, boa noite. Tudo bom, Axa? Tudo bom. Cláudia Neorril. Boa noite, casal querido. Boa noite, pessoal. Boa noite, Claudinha. Oi, Claudinha. Maria se referindo falando que melhorou o áudio por aqui. Pão de mel. Cheguei. Boa noite. Assisti a live de ontem inteirinha duas vezes. E não deu muito certo no meu realismo. Pão de mel. Bem devagar. É. Bem devagar. Paciência. Muita paciência. Se fosse paciência, era bom. É bem devagar. Muita paciência. Simone Galego também. Amei ler. Postei no Insta. Ah, falando com a Simone Galego por aqui. Lilian Festa. Boa noite, casal. Já deixei meu like garantido. Obrigado, Lilian. Oi, Lilian. Obrigada pela tua presença. Célia Regina por aqui. Boa noite. Like. Obrigado, Célia. Pão de mel. Não nasci pra isso. Eu sou melhor em colorir pessoas. Pão de mel. Despacito. Não pode começar com essa mentalidade negativa. Ai, não vai dar. Ai, não consegui. Ai, ficou ruim. Ai, não é pra mim. Se tu tem vontade de aprender, vai com tudo, Fia. Se joga. E uma coisa interessante também. Tô paciência e vai. Onde eu, é. Ai, eu não tô gostando. Para. Respila. Nunguita. E manhã tu volta. Bem abagadinho. Vou dar uma paradinha mesmo. Isso. Michelle Alexandria Carol. Oi. Comprei três, Lilia Terezinha. E já estou colorindo um. Aquela de perfumes. Ai, que legal. Que maravilha, Michelle. Nossa. Luisa Figueira chegando por aqui. Oi, oi. Andressa, que é a gente, gente? Que foi, que foi? Achei na Shopee. O quê? Uma caixa de 48 cores da Maped por 18 conto. Credo. Não acreditei. Mas comprei e chegou hoje. Ah, chocada. Nossa. Rita de Cassiutuque. Boa noite, amigos caro e Gabriel. Boa noite, Ritinha. Oi, Ritinha. Tudo bem? De lá, Teixeira, por aqui. Paty Borges, boa noite. Gabi, onde fica o link e cupom da Shopee? Paty, tem um grupo de Telegram da Shopee aqui. Você pode entrar aqui na descrição do vídeo. Você clica ali e você vai ter acesso ao grupo da Shopee, onde tem os links que a Carol posta lá. Exato. Nossa, vai me ajudar muito se comprar pelos meus links. Muito obrigada. Só que na Shopee, ao contrário, tem que ser... Alguns dos produtos tem que estar no carrinho, né? É. Se você tiver alguma dificuldade de não estar encontrando, você pode pedir para a Carol criar o link para você também. Isso. Gente, eu peguei o azul cobalto aqui para fazer uma sombrinha, tá? Rita de Cassiutuque dando um bonitinho para o pessoal. Ledo Vale cumprimentando o pessoal também. Elisa Guedes, ela falou meu nome certo. Ai, meu coração. Ah, que saclaro que sim, mulher. Estamos todas por aqui. Dona Josefina. E eu que respondi no formulário que não gostava de realismo. E adorei fazer o pirulito. Ah, mas não tem problema, não. Era só para eu ter uma noção de quantas pessoas curtem. Curtem, não curtem, o que vocês gostam. Então, é sempre importante, pessoal, a Carol ter noção do que vocês gostam de fazer. Exatamente. Os seus ultradores, os lápis de cor, né? Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela disse que não no formulário e agora ela está mudando de ideia. Isso acontece bastante também. Solange S. Tenho assistido muitas lives no gravado e hoje ri muito, mesmo com a live das peônias, a revolução das cuecas. Mulher. Nossa, acho que a gente vai ter que tirar aquela live do ar, né, Gabi? Por quê? Aquela live já está me deixando em maus lençóis. Tu acha? Eu acho. Toda a dignidade do canal, você vai por água abaixo naquela live, né, gente? A culpa não é minha. Sabe o que eu ia falar para a Flavinha? Que eu me surpreendi do número de pessoas do Clubinho que curte realismo. Eu achei que ia ser um número reduzido, mas não. É um monte de gente, menina do céu. Depois eu até vou dar uma olhada nos gráficos, né? Porque como eu adoro isso. Adoro uma estatística. Adoro uma estatística. Então depois eu vou dar uma olhadinha ali como é que ficou, né, no resultado final. Eu adorei que vocês me ajudaram com isso, respondendo as perguntinhas, gente. Muito obrigada. Solange S. Tenho assistido muitas lives já ali por aqui. Ana Klein, estou numa festa, mas estou dando like. Amanhã vejo vídeo, beijos. Vai para a festa, mulher, aproveita. Zélia Lopes, Carol, meu luna, chegou. Vou começar a colorir com você. Oba, vem de para cá. Bora, Zélia. Pode ver, ô. Mas não é para mim, sabe? Não curto muito colorir. Ah, tem gente que é assim. Fica tranquila. É normal também. Axelisa Guedes, você prefere comprar os seus materiais em papelaria ou pela internet? Ah, menina, desde o início da pandemia aí que eu só compro pela internet. Nunca mais fui em papelaria. Nevermore. Nunca mais, gente. Eu já comprava bastante coisa por internet. Agora, então, é 100% na internet. Bruninha Camargo, boa noite. Edna Chuami, boa noite. Carol Gabi, boa noite. Edna, tudo bom? Oi, Edna. Samia Castro chegando por aqui também. Oi, Samia. Sua Lensu, gente. Oi. Só meus lápis que veio da Amazon, chegou aberto? Ah, chegaram aberto, é. Ah, às vezes aberto no transporte ou depois já veio de alguma papelaria também, mas tu já recebeu o lápis assim, né, Vidinha? Já recebeu uma... Qual foi que eu recebi aberto? Até fiquei conferindo se não tinha faltado o lápis dentro. Mas não. Acho que foi um pastel que foi da Compactor, acho que foi, não foi? Alguma coisa assim. Ah, foi mesmo. Uma caixa de 24, né? Veio aberto, veio tudo fora da ordem, daí eu fiquei... Eu fiquei conferindo. Ó, o teu segundo installer veio também. Verdade. O quê? O meu installer veio. Aí, gente. Ó, agora apareceu pra mim mesma a notificação do meu vídeo. Nunca tinha visto isso. Acontece na vida, né? Coisas melhores, né? Agora já vai fazer 15 minutos de live. Meu, que que... Ok. Oi, Jalzinho. Oi, Clarice. Tudo bom? A Dani tá dizendo que o Stadler veio aberto hoje, mas tá inteiro. Ai, que bom. Pois é, agora eu tô lembrando que o meu também uma vez veio aberto, gente. E eu fiquei conferindo se tava faltando cor, se tava faltando lápis, sabe? É... Michelle tá dizendo que depende do humor, tem dia que ela quer realismo, outro dia que ela quer colorir sem compromisso. Ai, gente. Isso é tão bom, né? É tão bom que a gente tem esse nosso hobby que é tão tranquilo. A gente... Quando tá afim, se dedica. Quando não tá afim, vai ali pintar um pouquinho só pra distrair a cabeça, não é? Oi, Carlinha. Tudo bom? Débora Bertoli por aqui com a gente. Tá faltando like. Obrigada, Carlinha, pessoal. Ajuda nos likes aí, por favorzinho, pra gente, pras galáxias, pra vocês. Não custa nada clicar no likezinho aí. Pra gente ajuda muitíssimo, né? Nós estamos aí desde o início da quarentena, pessoal, fazendo live todos os dias pra vocês. Todos os dias. Então, ajuda nós aí, pessoal. Quem sabe a gente não vai pras galáxias e melhora ainda mais nosso canal, né? Pessoal tá por aqui. Quem mais? Acho que eu já fiz mais da metade do novo desenho. Ai, que legal, Maria. Tem que fazer com tranquilidade, né, gente? Acho que eu pintei um pouco fora ali. Gente, por enquanto eu só usei um azul e um verdinho esmeralda, tá? Eu tô com vontade de pegar. Deixa eu ver esse verde aqui, se vai ficar bom ou nada a ver. Ah, acho que eu vou botar um pouquinho desse. Esse aqui é o maçã verde, mas é tipo um verde limão, sabe? Eu tô com vontade de colocar um marronzinho por aqui, hein? Já, já. Oi, Kátia, tudo bom? Boa noite. Essa pintura tá maravilhosa. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigadinha. Eu acho que mais umas duas lives será. A gente termina, pessoal? Não sei. E aí, a gente já tem que pensar na outra... Pior que agora tem a lista, né, gente? Tem que ver o que tem na lista. Manda sim, Maria Eduarda, pro direct que eu quero ver. Com certeza. A Rô tá dizendo, já chegaram meus lápis 72. Nossa, que rápido! Meu Deus, que coisa rápida! Pra mim aqui não chegou nada ainda, gente. E ainda tem mais coisinha do Prime Day pra chegar. E tem uma coisinha que ainda estou de olho. Rô! Te segura, mulher! Esse aqui é o verde maçã, pessoal. Mas dá pra ser o verde limão também, viu? Porque ele é bem parecidinho. Deixa eu pegar um marrom aqui, gente. Tô quase pegando um preto, mas vou pegar um marromzão. Pegar o sépia. Vamos ver aqui. Escurecer mais esse daqui, ó. Essa camadinha... Essa folhinha da parte de baixo. Vamos ver se não vai criar mais volume aqui. Oi, Cíntia. Muito obrigada. Olha só como tá ficando, Cíntia. Deixa eu te mostrar um pouco mais de cima. É do livro da Maria Trolli, do Luna. Tá vendo? É muita folhagem. Mulher do céu, é folha que não acaba mais. Vou colocar esse sépia só na parte de baixo, gente. Deixa eu ver aqui. Onde era pra responder perguntas? Perdi, Dani. Era um formulário que tá... É um formulário que tá aqui ainda no... Na aba Comunidade. Pro pessoal que ia participar da live do Pirulitinho. Então, pra pegar o material, tinha que preencher o formulário, né? Porque daí eu já aproveitei pra coletar algumas informações importantes aqui pro canal. E aí, no final, tinha o link pra pegar o material da live, né? Que é a foto, as cores dos lápis, o risco, tá bom? Mas tá lá ainda. Se tu quiser me ajudar com isso, eu vou ficar bem felizinha. Hoje começou a chegar as coisas do Prime. E o Super Soft chegaram hoje. Ai, que bom, Dani. Em casa não chegou nada ainda, gente. Nem o Super Soft da Pérgamo. E nem as coisas da Amazon. Jana tá na moitinha, colorindo Hanna Carson. Tenho estado instável para colorir. Tem dias que faço uma... Ai, menina, é desse jeito. Jana, eu... Travei não, né? Jana, eu tenho conseguido pintar mais por causa das lives mesmo, sabe? Como tem o compromisso, assim, da live e tal. Então, eu vejo que flui bem. Agora, se fosse eu sozinha pra achar um horário pra sentar e ficar pintando sozinha, acho que não ia dar, não, menina do céu. Eu gosto de colorir com vocês, sabe? Carol, eu sou a Suelen, que conversou com você hoje pelo Instagram. Esqueci de perguntar se as folhas de 180 passam de boa na impressora. Obrigada por responder. Passa, né? 180. A minha passa. Na minha passa tranquila. Tenho uma Epson aqui. Inclusive, eu já indiquei pra um monte de gente. E aqui passa até o Nostalgia, que é 190 gramas. Passa. Acima de 200 já começa a ficar meio complicadinho. Eu tenho que já dar uma empurradinha. Mas algumas também passam. Imagina, eu respondo todo mundo. Não te preocupa. Deixa eu ver aqui. Ai, tinha uma mensagem da Leila. Ah, tá aqui. Leiloca chegando por aqui. Romaz, estou fazendo teste de resistência dos sinais. Que horror, virou vício. São canetas, brush pen, aquarelável. Da Stabless 36. E ainda está no inferta, é? Que belezinha. Gente, vocês viram como terminou o Prime. Um monte de coisa subiu mais que o preço normal. Fiquei chocada. Fiquei chocada. Oi, Denise. Tudo bom? De lá, a Teixeira está aqui com a gente. Denise está dizendo. Estou muito feliz que eu recebi meus livros da Maria Trolli. Apaixonada pelo... É fofinho, né, Denise? Ai, que bom que tu gostou. Vem pintar comigo. Já tenho... Essa aqui já é a segunda página que eu pinto desse livrinho. É muito fofo. E ainda vou voltar para pintar ele com o Luna, né? Com os lápis Luna. Pintar Luna com Luna. Deixa eu pegar aqui, gente. Ai, pessoal. Só um minutinho que eu vou ter que avisar o Gabriel aqui. Ô, Gabi. Oi? Achou? Tá. A bolinha da Luna, ela fica enlouquecida, gente. Sou bem aleatória. Para pintar, também baixo uma ilustração fofa, personagem Alime. Mas hoje estou gostando de colorir tipo aquele cachorro na cozinha. Esqueci o nome. Que horas tu tá, meu amorzinho? Eu tô na 2021 Pão de Mel. Uma Tata Martim. Tô na movie, tô namorando meu Policromos, que ganhei do meu esposo de surpresa. Nossa, que legal, Tata. Que legal uma surpresa do esposo assim, né, Gabriel? Quem disse que não vai chegar nada pra ti? Legal uma surpresa assim, tu não acha? Quem disse que não vai chegar nada pra ti? Fiquei muito feliz pela Tata, pelo esposo da Tata, sabia? Eu também, porque eu fui feliz pela Tata. É. Bom exemplo que o marido da Tata deu, né? Eu achei maravilhoso o exemplo mesmo. É verdade. É verdade. Exemplos são pra serem seguidos, né? Concordo com você. É. Né? Uhum. Jane, o Estrada da Corel Lávio chegou na promoção. Boa, Jane. Aline Mubarak. Aline Mubarak. Eu amei a live do Clubinha Aberta. Mas nem passei o risco no desenho ainda. Calma, no seu tempo, Aline. Sem sofrimento. Jane, vai pro gravado. Vai pro gravado? Hashtag vou para o gravado, ela falou. Fica aqui, filha. Não é pro gravado, não. Fica aqui, Jane. Por que tu tá enlouquecido? Deixa eu desculpa. Tá falando com o vizinho. O Stadler Aquarel Lávio chegou da promoção. Qual é a melhor marca para pintar em cima de fundo aquarela? A melhor marca de que, Maria Eduarda? De lápis de cor? Não, mas acho que a maioria dos lápis de cor pega em cima da aquarela. A grande maioria vai pegar. Menos livro, livro importado. Baixou! Não tô acreditando, mulher. Sério isso? Tipo, os nossos livros de colorir importado. Ai, mulher, nem me fala isso. O que eu comprei é um livrinho lá pra mim, hein? Aff, Maria. Vem, Denise, pintar comigo. Vem, 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 vem. Vem, a gente pra cá. Vamos lá, então. Maria Eduarda Lobo Bochard. Carol, qual é a melhor marca para pintar em cima de fundo aquarela? Eu já respondi. Eu acho que ela tá querendo saber lápis em cima da aquarela, mas praticamente todos vão pegar. Dona Josefina, menos livro. O livro importado baixou. Acho que ela falou que tinha aumentado, né? Gênero, você viu? Não, eu falei que terminou o Prime. Um monte de coisa aumentou, assim, tipo, mais que o normal, sabe? É? Sim, por exemplo, os lápis Lira. Foi pra oitenta e poucos reais. Nossa, aqui acabou os lápis. A gente paga cinquenta e poucos, eu acho, nele. No normal, fora da promoção. Cinquenta e quatro e noventa. Pois é. Não, Lira ou Civo. Ai, agora me confundi. Acho que eu... Não sei também. Ah, a Carol mudou a foto dela aqui, ó. Pra você perceber. A Jane, obrigada. Sim, é a mesma que tá no Instagram agora, né? Ah, ótimo. Assim, eu tô comendo. Denise, comendo pra achar do Carol, com certeza. Vou pintar contigo. Obrigada, Denise. De lá, deixa eu ver o que eu falei por aqui. Ali no bará, que está ficando lindo. Está ficando tão lindo essas folhas. É tanta folha. Essa aqui eu vou fazer meio vermelha, gente. Porque eu não tenho condição de ficar só nessas folhas verdes, 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 não. Agora eu tô com o CEP aqui. Dani, cita. Hoje recebi meu assistente aconelável, o Botânico e o Romântico, que estão de dois. Ô, Gabi, tu não viu? Você não chegou nada pra mim lá embaixo, não? No momento ainda, não. Não viu ou não chegou? Não consegui ver. Ah, meu Deus. De repente, até já chegaram minhas coisas aí. Né, gente? Deixa eu ver. Chega um e-mail pra mim aqui, eu já te respondo. Que o pessoal aqui manda e-mail. Vem, Aninha. Vem pintar comigo, Aninha. Aninha, eu tava no banho. Aninha, tu tem que pintar, porque eu copio tu, né? Tu vai fazendo aí, eu vou te copiando, gente. A Aninha tá pintando, só que ela tem umas boas ideias, eu já vou lá e copio. Sempre tem ideias boas, Aninha, é verdade. Eu já vou lá e copio na cara de pau. A gente vai ficar aqui com você. Fica aqui comigo, Jane. Bruna e Neto, boa noite. Lireda Priscila, oiê, tudo bom? Oi, Lireda, tudo bem com o Tito? A minha sua voz já respondeu aqui, boa noite, Lireda. Maria Eduarda Lobo Bochard, tô assistindo a live com a minha canelinha, porque ela tá com medo dos fogos. Ai, meu Deus do céu, fogos, essa hora não dá, filha, dá uma sacanagem. A gente tinha que ser proibido desses negócios de fogos, vocês não acham? A Agatha não gosta, não. Nossa, mas não é só cachorro, não. Assusta até a gente, pelo amor de Deus. Quantas vezes a gente tá com chaqueca, tá querendo descansar e assim... Tem com essas coisas nas cabeças, né? Tá louco. Que raiva. Concordo com você, meu amor. Tem que ser proibido, assim, tinha que, sei lá, vender só fogo que não faz barulho, só pra bonito, assim, sabe? Sim. Mesmo assim, eu sou contra, mas pra não terminar aí com a... Felicidade dos outros, né? Não, pra não terminar, assim, com essa empresa, como é que fala? Com essa... Comércio. Com esse comércio de fogos, pra não prejudicar ninguém, né? Deveria ser só aqueles sem barulho. Uhum. Jana Jabali, vou correr lá pra ver esses livros, porque eu queria uns livros e me decepcionei com os preços. Ah... Ah, será que a Ana vai colocar mais folha aqui, hein, Ana? Tu vai colocar mais, menina? Pergunta pra ela, porque ela faz coisa bonita, hein? Já me dizia que eu já vou fazendo mais aqui. Isso, espera aí um pouquinho, espera um pouquinho. Nos de cima eu vou fazer mais com certeza, mas será que... Espera a Ana, que ela sabe bastante coisa sobre esse assunto aí. Tá bom, vamos esperar. Vou prender essa folha aqui, gente. Essa folha, eu quero fazer ela meio marrom, meio vermelha. Leila Ossi, estou colorindo uma rícola, banheque, com cabelo meio rosado, boa. Chique, é, Chima. Marila, Budik, com cabelo rosado, ah, legal. Catia Elinara por aqui, boa noite. Dani cita a gente, as prateleiras de encomenda aqui do meu condomínio estão abarrotadas de pacotes da Amazon. Gente, nem olhei. Eu vou olhar amanhã, mas deve estar tudo lotado, viu? Só, eu fiquei triste que não teve um mixer, não entrou não pra MDI. Pois é, Gabi, e o pior é que eu vi um liquidificador por 63 reais. Mas eu queria aquele mixer da Ossi. Eu sei, mas eu ia, pelo menos, ia, né, quebrar o galho. É, botou fora o meu copo. Mas é claro, oxe, como é que eu não ia botar fora? Tava lindo. Eliana Rodrigues, vou pintar de manhã, depois de uma café boa, Eliana. Gente, esse aqui é o vermelho escuro, tá? Gente, vermelho escuro? Isso. Muito obrigado, meu amor. Adriana Cachilho Bueno, boa noite, casal. Cheguei dando like, obrigado, Adriana. Catia Lenara, comprei esse Luna na promoção da Amazon, e mais uns dois que a Carol colocou no carrinho dela, os lançamentos. Obrigado pelas dicas, Carol. Que legal, aí vamos pintar junto, então. Lógico. É que eu fiz um videozinho, Gabi, mostrando rapidamente o que tava na promoção e mostrei meu carrinho, sabe? Nossa, aqui não vai dar não, tem que ser o mais claro. Pão de mel. No começo da quarentena, assisti as lives na moita ou no gravado. Agora parece o começo, só que sai da moita. Fica sempre aqui com a gente, filha. Sai da moita, né? Vente pra cá, vente pra cá. Esse aqui, pêssego, deixa eu testar esse pêssego. A Maria Eduarda Lobo Bochard também tem medo de fogos. Ah, entendi. Fica juntinho, abraçadinho na fia aí. Tata Martinha, aqui em Campinas é proibido, mas soltam fogos mesmo assim. Pobre Tata, tem um monte de bichinho, ela fica tudo com medo, né? Ana Souza, acho que vai ficar legal, mas sim, a folhagem vai ficar cheia, né? Isso. Ela concordou em colocar mais folhas. Então, tá. Aninha Souza. Peraí que eu tô raciocinando essa aqui agora, gente. Peguei uns vermelhos aqui. Deixa eu completar aqui meio laranja. Vem aqui, vermelho ali. Leia Mídio. Oi, Leia. Tudo bom, mulher? Tudo bem? Regina Palazzo por aqui. Boa noite, Carol e Gabi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Regina. Adriana Castilho Bueno. Me sinto representada por essa menina descabeladinha. Ah, eu também. Paulinha Quiroz, boa noite. Chegando agora. Estava pintando a minha magnólia. Oi, Paulinha. Aline Bubarak, meu livro do Kevin Rossani. Chegou. E minha Alexia também. Boa. Alexia. Gente, Alexia. O que que tu quer com a Alexia? Eu queria conversar com ela. Ah, é? Tu quer? Ah, tá. Então tá. Então tá. Vai, vai, vai. Vai conversar. Carol, a Alexia vai dar promoção. Vou comprar. Vai. Vai comprar. Vai conversar com a Alexia. Vai. Araciele Camargo. Boa noite, gente querida. Boa noite, Araciele. Vem aqui e vem o meu. Vem com o meu. Oiê. Boa noite. Chegando na minha hora. Já deixei meu like. Obrigado, Bianca. Será, gente, que fica boa essas cores aqui? Júlia, então, fazendo festinha de São João lá. Olha o vizinho. Ah, tem fogueira, filha. Débora. Boa noite, casal. Tudo bem? Colorindo junto com você, Carol. Um desenho da Jojo. E já deixei meu like. Obrigado, Débora. Obrigada, que legal. Tainá, Beatriz. Boa noite, casal. Cheguei dando voadora no like. Tudo bom, Tainá? Luciana Ratanac. Voadora no like. Gostei. Boa noite. Leia, me diga oi. Meus amigos, cara e Gabi. Tudo bom, Leinha? Fica de cá, se eu tô aqui, Carol. Oi. Comi pinhão hoje e pensei em vocês. Ai, eu tô louca pra comer pinhão. Eu preciso comprar pinhão, gente. Eu nunca comi na minha vida esse negócio. Roberta Marquette Rocha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberta. Tata Martinha. Não tem ninguém pra se fiscalizar. Inventam leis que se aplicam. Pois é. A pessoa vai sair correndo da janela que soltou o fogo. Tem que proibir a venda do fogo. É, tem que fiscalizar já as lojas. Ah, gente, eu vou tentar fazer uma assim, meio avermelhada, meio amarronzada, tá? Vamos ver se vai dar certo, ó. Vou pegar aqui o vermelho escuro. Também tô com um tipo de um laranja. Vermelho escarlate, mas ele é tipo laranja. Até vou trocar pra laranja. Hum. Pra ficar igual vocês. Vou pegar esse laranja escuro aqui, ó, gente. Zero quinze? Zero quinze. Eu sou um fenômeno. É verdade. E também tô com o sépia. Zero sete cinco. Tá, pô, Deus, hein, meu filho? Tô. Ha, ha, é. Tá, então vou tentar fazer, gente, com esses aqui, ó. Vermelho escuro, um laranjão e o sépia. É claro que o meu tá com esse esverdeado no fundo, né? Mas eu acho que se fosse no papel clarinho também ia funcionar super bem. Então, com o vermelhinho... Deixa eu ampliar aqui pro pessoal ver, Gab. Vê se tá vendo aí direitinho. Estamos... Nossa. Estamos dentro do papel. Tá dentro do papel? Uhum. Então tá. Maria Eduarda Lobo Borchardt. Carol, me ajuda. Diga. O que que eu faço com o meu desenho? O que foi, filha? Qual é o seu problema? Conta pra nós. Por quê? O que que deu errado? Aninha Souza. A menininha nos representa. Meu cabelo tá implorando por uma progressiva. Eu comprei o Morte Sub. Ah, é. O Morte Sub tá lá. Uhum. Fiquei até com medo. Eu não passo no meu cabelo, não. Não. Depois que eu era passando no meu... Não, o pessoal falou na live que era bom. Falei, comprei. Sim, mas olha o nome desse negócio, né? Imagina o meu cabelo. Então tem que funcionar. Né, gente? Eu já tenho pouco. A cara tem bastante. Se eu botar ali, ó. E cair um pouco, olha, vai sobrar muito ainda. Então não tem problema. No meu não é assim. Se cair... Ó, gente, tô pintando de verde... Opa. De vermelho escuro e deixando várias falhinhas aqui, tá? Hum... E assim, tipo, deixo mais forte nas pontas e aí com a mão mais leve eu vou preenchendo mais, tá vendo? Uhum. Léa Emílio está lá colorindo junto contigo. Jane Verdade. Vou trocar para o Laranja, gente. Laranja escuro. Laranja escuro 015. Jane Verdade. Aqui está em quarentena, mas a vizinha não segue em onde é. É complicado. Temos que nos cuidar, né? Vamos nos cuidar. Cuidar de si próprio. Cuidando de si próprio a gente cuida dos outros. Adriana Castilho Bueno está faltando o like, pessoal. Ajuda nós aí, pessoal. Ajuda nós, gente. Não custa nada para vocês. Agora vou pegar o sépia. Bianca Invermil está lindo como sempre, Carol. Obrigado, Bianca. Ah, o marido da Jane comprou uma Lexa, vidinha. É, não viu? Ainda já não comprou uma Lexa. Ela deixou. E o que aqui tu tem que ver com isso? Me diga. Eu queria comprar uma Lexa. Não queria, não. Isabela Meida nesse pré-MD. Não conseguiu adquirir os livros da Ana, mas espero que dê para comprar na Black Friday. Tem uma pré... Uma venda só de livros. Vai ser... Eu não me lembro se é. O pessoal sabe aí as datas. Pode falar para a gente. Mas tem um dia que venda promoção só de livros, Isabela. Aí ajuda. Roma Asa deu. Comprei minhas canetas brush. Tudo pelos transplentes, Fia. Obrigada. Me dei todos os presentes possíveis e inventados. Não posso comprar mais nada de papelaria pelos próximos meses. Tadinha. Como é que a gente vai fazer, pessoal? Eu também não posso, não. Só na Black Friday agora. Ah, mas aí o problema é que... Bom, eu não vou conseguir me segurar até lá. Sempre tem alguma coisinha que a gente está precisando. Passou uma caneta gel por aí? Passei uma caneta branca e passei o dedo e tirei o excesso. Entendi. Pão de mel. Mais que... Mês que vem, eu... É meu aniversário, dia 29. Vou ganhar uma cachorrinha. Ai, que legal! Dona Josefina. Ai, que saudade de uma festa junina. Então, é tão vindo. Um dia eu vou numa festa junina de verdade, gente. Eu nunca vou. Justa era saúdo, gente. Faltar muito like, pessoa. Não custa nada, gente. Que a pouco a gente chama muito, o pessoal dá muito ajuda. A Adriana Castelo Boina pediu um like por aqui também. Obrigada, Adriana. Obrigada, gente. Maria Eduarda do Bobochart. Carol de que cor eu pinto o fundo do meu desenho. Eita, que difícil! Eita, é uma pergunta muito difícil. Eu tava pensando em pintar com cheiro de cera preto. O que você acha? Nossa, que difícil opinar assim, não. Não gosto de opinar no desenho dos outros, não, Fia. Vai com tudo no que tu tá afim. É, Fia, tem que... É tão difícil essa pergunta, Fia. Se joga, se joga nos desenhos. Fala assim, ó. Fecha os olhos, imagina, assim, vai. Não pensa, vai. Daniel Conceição Souza consultaram um desenho. Um desenho. Consultaram um desenho. Um barulho infernal. Me quieta, eu não entendi, Fio. Gisélia Artes e Cores, boa noite. Cheguei dando like. Obrigado, Gisélia. Tatiana de Oliveira, boa noite. Andei meio sumida. Meus dias estão muito cansativos, mas hoje tô aqui colorindo junto o Ivi. Vou continuar na mo... Vou continuar na noite junto com a descabelada. Tô tão escondida que você não me acha, Carol. Sério? Você tá... Você tá por onde? Porque ela tá tirando aquela que ela vai, assim, no meio do mato, né? Por quê, mulher? E relaxa. Tem que se esconder tanto, assim. Não se esconde, não. Vem pra cá. A gente gosta tanto de vocês aqui. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro. Ah, Fê Gazui também chegando por aqui. Ô, Fê, tudo bom? Fê. Tata Martinho não me esqueçam do like. Pô, obrigado, Tata. Dani Gutierre chegando por aqui. Jane mudou todas as lâmpadas da casa. Ah, sério? Fazer que ele botou as lâmpadas de controle remoto. Pão de mel presente a Carol que agora uma Alexa, que pode ajudar com milhas de coisas. Pois é. Pois é, filha. Adriana Castilho Bueno Nossa. Tá faltando o like, pessoal. Regina Menezes, chegando na minha hora. Correndo para a moita, mas deixando o like. Beijinhos carinhosos para todos. Obrigado, Regina. Tudo bem? Regina, tudo bom? Um abraço pro Fernando. Maria Eduarda Loboachard. Quais cores você tá usando, Carol? Já mostro de novo. Só um minutinho. Tata Martinho. A Alexa é um robô infiltrado que estão colocando na casa da gente para bisbilhotar tudo que a gente fala. Os celulares já são assim. Escutam tudo. Também acho. Leis da conspiração. Também acho. São as leis da rede, na verdade. Concordo. E me dá uma raiva quando esse celular vem... Tipo, indicar vídeo, indicar não sei o que que eu não tô nem querendo. Me dá uma raiva. Gente, tô com sépia, laranja escuro e vermelho escuro. Às vezes vocês comentam coisas na live aqui. Depois fica meu celular indicando, tipo, link patrocinado de... Algum produto de não sei o que mais. Mas eu fico com uma raivinha. Que nem sei. Fega azul e boa noite. Me ergonizo antes para chegar atrasado. Tudo bom, Fê? Paula Queiroz. Carol adora essa técnica de aquarelar primeiro. E depois pintar e sombrear. Está ficando fantástica essas folhas marrom e alaranjadas. Ai, brigadinha. Meu livro chega no sábado. Ai, que bom. É, a gente não pode ter medo, né, gente, de aquarelar, entendeu? Vai, vai com tudo. Você fica com muito medinho. Você fica com medo? O que faz? Vai com medo. Porque daí a gente não tem como saber, né, se vai ficar bom ou se não vai. Tem muita gente que é contra. Mas eu mesma adoro me jogar nos livros. Se joga. Lireira Priscila falando com a Tata por aqui. E outro dia estavam conversando sobre o celular e apareciam várias ofertas. É, desse jeito, menino. Já será bom ali na moita colorindo o Yves da Johanna. Depois vou rever as lives para colorir o meu Luna, que chegou ontem. Que legal, Yvesiara. Maria Eduarda Lobo Mochard, eu estou que nem a menina no desenho, descabelada. Ai, gente, eu só não estou igual a ela, porque eu vivo com o meu coquinho de faxina, né? Mas se eu solto, é desse jeitinho aí. Helena Rodrigues perguntando aqui, Gabi, que time você é? Eu sou palmeirense. Eu sou, filha, do melhor time do mundo. Pronto. Gremiou. Gremiou. Lê Nidio, cara, eu comprei o policromos. Chegou, estou tão feliz. Tu comprou. Nossa, Lê, é boa, filha. Ai, gente, vamos ter que fazer um desenho, uma pintura com policromos, né? Isso. Tata também está com policromos. Tem bastante gente com policromos. É, tá vendo, Gabriel? O pessoal está chique. Sônia Maria, oiê, casa lindo. Cheguei dando, dando, desculpa, não consegui entender que cortou pela metade. Sônia Maria, Tata Martim falando com o Ferro, que esses dias o esposo dele, dela, falou que em arrumar o para-choque do carro, já recebeu propaganda de funilaria. Nossa, olha só. Gente, pois é. Eu preciso de algum mercado que venda comida grátis. Será que aparece, se eu falar isso aqui? É. Exato. Eu preciso de uma máquina que a gente aperta o botão e lava a louça automático. Será que vem e aparece por aqui? Não é uma máquina que a gente tem que botar a louça dentro. A gente bota na pia e aparece limpa e guardada no armário. Daniel Conceição, não dá mais para se concentrar no desenho. Tá um barulho infernal. O que que foi, filho do céu? Não é lá que estavam jogando fogos? Tá muito, o barulho tá tão muito grande e saiu tudo errado quando eu falei. Meu Deus, Daniel, nossa. Peraí, deixa eu ver que tem mais gente com policromos aqui, ó. Ó, fala aí. Leonan Paz, tá com policromos. De lá, teixeira, tá de policromos. Tá de policromos. Ana Carolina, me saiu da moita para dizer que a Carol tem que fazer uma live de policromos. É porque tu tem, né? Policromos, ah. Ela deve falar com policromos também para estar pedindo. É. Lani Cordeiro, Carol, hoje eu respondi a uma pesquisa do Google sobre o vídeo do seu canal. Ah, é? Sério? Nossa. Que vídeo é? Fia, me responde. O que que é isso? Qual vídeo era? Me ajuda? Ah, nossa. Mas que bom, né? Que é tipo o Google. O Google não. O Google ou o YouTube? O Google? O Google tá olhando pra gente, né? Será? Quem sabe ele não tá querendo levar a gente pras galáxias, né? Nós vamos junto. Todo mundo. Quem sabe. Gisele, artes e cores. Não vejo a hora do meu Luna chegar, se Deus quiser, logo, logo. Fia. Gisele, quando eu vou colorir, escolho as cores por intuição. Eu e vou. Não penso muito Gisele, artes e cores aqui. Eu também sou assim. Eu também sou assim. Eu não chego muitas cores mesmo, então vai indo. Tô indo, gente. Sônia Maria, Sônia Maria. Oiê, casal lindo. Ontem eu assisti ao vivo o clubinho. Achei demais. Já deixei o like. Boa noite pra vocês. Boa noite, Sônia Maria. Obrigada, Sônia. Que bom que você gostou. É um projeto bem simplesinho, né? Não é só pra... Mas vai ficar maravilhoso. O pessoal do Policromes aí, ó. Vocês caprichem, hein? Quero ver. Quero ver tudo isso. Pão de mel, informação aleatória que ninguém vai usar na vida. Sabe aquela marquinha no final da pasta de dente? Serve sobre cante-se saber onde o lugar certo de cortar a embalagem. Ah, isso é verdade? Isso se chama marca de corte. Se você for ver no pacote de latinha de refrigerante, por exemplo, tem uma borginha preta também que serve pra mesma coisa. Aqui, ó. Ana Souza tá com Policromos na lista de desejos. Solange S também tem Policromos. Regina não tem Policromos. Adela Teixeira também tem Policromos. Mais sabendo, chegando por aqui. Maria do Carmo Antunes, boa noite. Tudo bom, Maria do Carmo? Luciana Ratanaca. Isso, eu também comprei a Policromos, ó. Vocês compraram pelos meus links, suas bonitas. Ai, ai, ai. E o Tata Martim também respondeu a uma pesquisa do Google sobre o canal da Carol. Tirei até a print, se não me engano. Gente, mandem pra nós o link. Ai, que legal, gente. Tô curioso agora. Será que tá perguntando, gente, o Gabriel é muito maluco? Vocês falem lá que eu sou bem legal pra eu ir pras galáxias. Será que o Google fica perguntando? Vocês querem ficar escutando o Gabriel falar nos meus ouvidos? Ele tá um pouco de bronco aqui. É, eu fiquei preocupado agora, é verdade. Viu, tu fica fazendo as palhaçadas aí. Tem que ser um canal sério, Gabi. Eu sou um canal sério, né, Luna Maria? A Bruninha Neto também tem Policromos. Policromos. O Feiga Azul tá falando pra Tata Martim aqui. Como eu falei, ele tava falando sobre o Egito. E apareceu uma propaganda da CVC. Tá vendo como escuta, gente? Isso não é preocupante? É preocupante. Virginha, hoje se escuta tudo. Não interessa onde você esteja. Pão de mel, Carol, tu não vai acreditar, mulher. Hoje eu fiz um brigadeiro com minha mãe. Foi nossa primeira vez fazendo. Ficou uma delícia. Ai, nem me falem brigadeiro. Sim, eu só não como mais porque vou passar mal. Manda pra cá, então. Que eu passo mal, mas eu como até o fim. Passa mal, mas não sobra, né? Passa mal, mas não sobra nada. Gabi, qual que é o próximo livro da lista aí? O próximo livro da lista é Clara Marcova. Ah, Clara Marcova. Isso. A Clara Marcova demorada de pintar. É ótimo, assim. Vocês têm Clara Marcova, gente? Pão de mel, tu não... Qual Clara Marcova que vocês têm? Se você tiver, qual que você tem? Me diz aí. Qual que vocês gostariam? Coloquei pra nós. Me diz pela capa, que eu não sei muitos nomes, não. Tipo, tem a capa vermelha, que é um... Tem o da capa azul, tem o da capa roxinha. Esses três que eu tenho. Rita Palazzo, eu ainda não tenho policromos. Rita de Cássia, eu tenho policromos. Lani Correiro, era um vídeo descabeladinha, ela falou aqui. Sobre o que, filha? Que tinha a... Que tinha... A pesquisa. Ah. Entendi. Já será bom, né? Eu não tenho policromos, mas tô junto. Vamos colorir. Fofinha. Vamos colorir, sim. Maridora, quando eu vou pintar, eu escolho a cor na hora e termino gostando. Ah, isso eu tô assim também. Hoje ela quase jogou lá embaixo, tive que fechar, tirar ela da sacada. Não, não dá. Tem que fechar, fechar. E fechar a sacada. Não dá pra abrir, não. Olha aqui, ó. Bruninha não tem, Simone não tem, Jânia não tem. Ih, Paula Queiroz não tem. Mas aí pode adaptar, né? Porque fica maravilhoso também. Ixi, Maria, tem muita gente que não tem, hein? Regi Gursinho, esqueceu boa noite. Cheguei, deixei meu like e terminando o colorido do gravado. Tudo bom, Regi? Kátia Alves, policromos, agora só na Black Friday. Não tem clara. Não tem clara? Não, eu não vou pintar. Ninguém tem. Ah, não, não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, não, não. Podemos pintar um frio, a Bruna tá dizendo. Tem frio da Clara Marcova? Tem alguns. Ah, mas os mais bonitos estão ali. Tatiana de Oliveira. Deixa eu contar uma vergonha. Ontem já tinha ido pra cama. O interfone tocou. Nem se compra da Amazon. Sério? Fui buscar na portaria. De pijama. Esqueci. Não, de meia e croque. De tirar a touca de cetim da cabeça. Percebi quando eu voltei. Credo, filha. Ah, eu não sei. Eu acho que é melhor de touca na cabeça do que croque e meia e croque. Eu vou de meia e meia. É, eu acho que o Gabriel vai. É, felizinho. Ah, eu vou. Bruna e a Neto também tem policromos por lá. Vivian Borges. Boa noite. Carol e Gabi. Consegui pegar uma live. Depois de muitos dias de enjuto até alegre. Que bom, Vivian. Isso é bênção, filha. Luciana Cis. Boa noite, casal. Cheguei. Estava na moita colorindo Selva Mágica. Jânia, o pessoal gosta de vocês assim. Obrigado, Jânia. Dani Gutierre, bora de policromo. Luísa Figueiredo. Bora. A Luísa Figueiredo, tô com policromo. É, bastante gente, né? Regi Guzinski, nós amamos você, Gabriel. Nós amamos você, Gabriel. É o coração do canal com todo respeito, Carol. Obrigado, Regi. Nossa, filha. Vai ficar se achando agora. Eu? Eu sou o coração. E eu que levo ainda. Bate, 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 coração. Pão de mel se desse jeito. Se desse pra mandar. Só que ele fica meio líquido. A chicha é chegar. Não, chega, fica não. Fica bem bonzinho. O quê? O brigadeiro. Se o Mônica Lega não tem. Tata Martim não é link. Gabi, sabe quando aparece propaganda dentro dos vídeos? Ah, sim. Em vez de propaganda aparece a pesquisa. Aí você pula e eu responde. Ah, que interessante. E você respondeu. O quê? Gabriel é chato. Não, acho que é outro tipo. Ele fala assim, se é relevante. Ah, entendi. Acho que é pra continuar recebendo as notificações. Pode ser. Ninguém mais recebe nossas notificações. Tá difícil. Vorninha Neto não tem nada da Clara Marcova. Jorginho também não. Dani Gutierrez não tem nenhum. Ana Souza, essa tecnologia assusta. Eu tô com os problemas de saúde. Falamos sobre isso em casa. E do nada aparece no YouTube. Só aparece vídeos falando de dar cabeça. Que medo. É desse jeito, menina. Daniel Conceição, vou ter que sair da live. Tá muito barulho. Eu odeio São João. Sério que eu te odeio, filho. Ah, é que a semana inteira. Você mora aonde, Daniel? Não pergunte, hein? Deve ser uma terra bem boa, né? Festa sim, São João. Sonho e terra boa. Paulinha Queroza eu não tenho também. Beatriz Pastoroto chegando por aqui. Boa noite. Flavinha Justus. Oi, me perdi no horário aqui no trabalho. Boa noite, povo. Tudo bom, Flavinha? Tata Martim gosta da Clara não. Mas a Lireda ama. Ah, é a Lireda gosta. A Dressa da Quieia não tem nenhum livro importado. Tira Teixeira tem dois. E é quem vermi o meu sonho é ter o livro da Clara. Mas o meu bolso não deixa. Ah, menina, mas o meu bolso também é... Eu tenho três. Dois foi ela que me deu. E esse último aí eu comprei porque tava, assim, de alguns meses juntando o dinheirinho ali pra conseguir, viu? Porque... Ô, livrinho, cara. Uma femaria. Clara Marcou, mas não tenho, não. O Sniff. Então qual que é o próximo da lista, depois da Clara? Hannah Carson. Ah, daí já melhorou. Regi Gostins que não tem, que a Chalvez não tem. Só, minha casa, eu tenho o Médico Delights, vermelho. Fair Miracles, azul, o terceiro. Fairy Celebrations, verde, quarto. Tu tem... Nossa, mas eu tava uma cova. Eu não consigo... Fairy Touch of Magic, Karovinila Rodinovski e Thunderful Encantments. Que tem esses três. Leila da Priscila. Rodinho e Neto, não podemos pintar um filho dela. Hum, verdade. Leila da Priscila, não tenho nenhum. Mas só o prazer de ver você fazendo um dela. Fofinha, obrigada, Leila. Leila da Priscila, eu não tenho nenhum. Até tinha um, mas doei. Acho que é um entrustador que eu não curto. Mesmo, é? E o da Coleta chegando por aqui, boa noite, Odinha. Tata Martim, não tenho nenhum, nem quero, não gosto, não. Bem direto. Roberta Marquette Rocha. Eu tenho Fairy Miracles. Isso tu não tem, tu tem Fairy... Acho que eu vou pra Hannah, garra. Hannah Carson. Hannah Carson, no caso você tem o Magical Dawn, tem Day Dreams. Tales from Midnight Masquerade, Summer Nights, Coloring Book e Seasons. Tu tem esses. Nível e Banetes, pego para o pessoal que não tem. Pega um filho da Clara. Pode ser também. Zé Lopes, não tenho sonho de consumo. Lireira Priscila falando que você se apaixonou mesmo pela Clara. Dame Borges, a Clara marcou, eu só tenho vontade de ter um. É a vontade. Simônica Lego, Free. Oba! Tá, gente, ficou uma folha meio avermeada aí. Ficou linda. Deixa eu ver pra onde que nós vamos agora. Parece uma sombrinha por baixo dela. Ai, não fiz, Gabi. Obrigada por lembrar. O que eu tava por aqui... Adriana Cachillo Bueno, da Clara. Só não tem o roxo ainda. Ah, eu não sei. Que é o último, né? Acho que o Tenderful, Tendment, não? Eu acho que pra mim faltam dois, gente. Não sei. Dois ou três. Sim, Tessayuri. Clara, além de caro, é difícil de comprar. Ai, sério. Já a Sierra Boni, não tenho livros da Clara. Livro Banetes, como ninguém tem, Carol, muita gente tem. Michelle Alexandre, vou ver como ilustração gratuita da Clara Marcova. Eu não tenho os livros dela. Pois é, tem um monte de gente que não tem. Luiz Esfegredo, Clara Marcova, não tenho. Roberta Marquette Rocha, é o azul que ela tem, acho que é. Cindy Nóbrega, não tenho Clara e nem Policromos. E agora, gente, vou pra onde? Maria Eduarda, eu vou mostrar de gente o que é. Esse Policromos que eu tô boiando é um lápis profissional da Faber-Castell. Uma linha profissional da Faber-Castell, uma linha Policromos. Super Soft é um Policromos? Não, Super Soft é um tipo de lápis e Policromos é outro tipo. Sendo que os dois são da Faber. Exatamente. Tem, não? Acho que eu vou nessa folha aqui atrás, gente. Quem não tem, pega um frio pra colorir junto, entendi. Leia Médio, eu não tenho nenhum da Clara. Pre-ci-so. Ah, faz aquela folha lá de trás, né? Exato. Pode fazê-la mais verdudinha, mais clara, de repente, pra não apagar essas folhas da frente, né? O que você acha? Nossa, já tô pegando bem escurão aqui. Eu percebi. Bem escurão. Nossa. Esse lápis é bom mesmo. Andres aqui, é Cosplay da Dona Florinda. Ah, a Tati que desceu de toca. Juliana Cruz, boa noite, cheguei a tempo. Tudo bom, Ju? Gabi, Petrinha e Gabarim. Eu não tenho nem Policromos, nem Clara. Você tem o seu adversão, Fia, fica tranquila. Ju, eu tenho Policromos, mas não tenho Clara. Ledo Vale falando com a Maria Eduarda aqui. Obrigado por responder a Maria Eduarda Lê. Clarice Dandres, não tenho Policromos também, mas ganhei o estojo de 160 do Brutifuner do Maridão. Olha esses maridos. Estou apaixonada por eles. Boa, Clarice. Marcia Bento, você já pintou os livros do Kerber Rossani? Já, já pintou. Já pintei. Já pintei, acho que umas duas páginas. Eu pintei o A Baleia, né? Na Folha Dupla. Foi, né, Gabi? Uma Estrela Padilha. Boa noite. Cíndia Saiura. Tem um frio lindinho, né, Clara? De cogumelo. Tem que dar uma olhada, gente. Bruninha Neto. Esses dias frios, fui linda na portaria. Pegaram minhas encomendas de pijama e pantufas. Os porteiros ficaram rindo depois. Gente, eu estou aqui com um só verde. Verde, verde. Verde? Verde. Zero? Meia três. Obrigado. Gabriela Petrinha, Marim Coló. Carol Coló. Coló e o Frida, Clara. Entendi. Boa. Marisa Roberta chegando por aqui. Boa noite a todos. Daniel Conceição. Eu ganhei 60 pontos de alho por aqui. Helena Rodrigues. Eu não. Eu não. É só esquentando meu pé. Ah, fia, tem que se esquentar. Tá tirando de Oliveira. Carol, se não lembrei da touca de cetim, você acha que tirei as meias, fia? Fui de pijama cinza de bolinhas amarelas, meia rosa, neon e chinelo de dedo. Tava a verdadeira treva. Pijama cinza de bolinha amarela é bonito. Meu pijama é cinza com o quê, Gabi? O que tem no meu pijama? Qual deles? Tá tipo o que eu tava essa noite. Ah, com o ursinho na frente? Não, não é o ursinho, Gabi. Eu não me lembro que você tá na frente dele. Meu Deus, tu não sabe o que tem desenhado no meu pijama? Tem o coração. Não tem coração no meu pijama. É cinza com vermelho. É cinza com vermelho. Mas o que tem desenhado no meu pijama, Gabriel? Nossa, não tô acreditando que tu não sabe essa informação. Meu Deus. Eu presto atenção no pijama, eu presto atenção em você. Tu nunca prestou atenção no meu pijama? Ai, meu Deus. Eu não lembro agora. Nossa, Gabriel. Tu sabe o que é? Claro que eu sei, né? O que é, então? Não, eu vou falar. Tu vai falar, ai, era isso mesmo, eu sabia. Eu vou falar, descobri o que é, então. Não, não, não. Eu falo, eu falo. Fala o que é. Agora que eu tô chocada contigo, não saber o que tem desenhado no meu pijama. Fala o que é. Tem duas patinhas de cachorro. Ah, é verdade. Tô tentando descobrir o que é na minha cabeça. Eu sei até como é que eu desenho, que cor eu desenho, mas não tô lembrando na cabeça o desenho mesmo. É que eu não presto atenção no pijama. Nossa Senhora. Eu presto atenção no pijama, eu presto atenção em você. Ah, pronto. É. Nossa, Gabriel, tô chocada contigo. E aquele pijama já tem aí um tempo que eu tenho esse pijama. Eu sei. Pois é. Como é que tu não sabe o que tem desenhar no meu pijama? Porque eu brincava. Me deu um branco. Nossa, eu tô chocada com isso. Meu Deus do céu, Gabriel. Que lindo que bebe, homem. Tata Martim é um do Kerbizu. Um de... Helena Soma, boa noite. Claudinha Neorril. Claudinha Neorril. Eu recebo sempre as notificações do canal. Boa, Claudinha. Que bom, Claudinha. Luciana Cis. Estou de TPM em Chaqueca. Adivinha o que quero? Aliás, preciso... De um brigadeirinho, claro. Chocolate. Fia, tem um brigadeiro de TPM lá no canal Prato de Dinheiro que você vai gostar. Manda o marido assistir. Fica a dica. E não, Tim. Não é pra tu fazer, não. É pra ele fazer. Você tem que ganhar. Gente, comecei com o verde. Agora eu tô com esse mais claro que é o verde e maçã. Não, maçã verde, desculpa. Gabriel, tu não prestes atenção nas minhas coisas. Tô chocada. Presto, viu? Mas eu lembrei agora. Viveu Morgis, Policromos é mara. Adoro já de olho nos Albert Ditter. Para esse ano. Ó, o tinge é bem mais macio, né, Vidinha? É, ele é aquarelável. Aquarelável, né? É, gente. É isso aí, viu? Eu não lembrava. Ai, meu Deus do céu. Que dia de aberto. Boa noite a todos. Carol Pinta clara assim. Assim, nós conhecemos também. Por favor. Carla Jolino falando que eu adoro a Hanna. Aninha Souza, Hanna Carson. Eu tenho três. Daydreams, Summer Nights e Os Seasons. Dani Coutinho da Hanna só tem o primeiro, que também não curti muito. Ai, como curtiu. Zé Lopes 13. Carol, vamos colorir o Midnight Masquerade da Hanna. Para mim, estrear o meu. Jana Javala por aqui. Boa noite, Jana. Tudo bom? Dani Borges da Hanna Carson tem o Daydreams de Medical Down. Não quero mais escuro. A Diana Rodrigues vai lá pintar a Johanna Basford. Kate Elizabeth, se pintar a Hanna, podia ser pele também. Seria bem bom. Fazer o quê? Pintar a pele. Jessarabone, Hanna, 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 Hanna. Hanna, Hanna. Carla Juliana, tem os mesmos que a Carol tem da Hanna. Vivo de olho no espírito de animals. Mas está muito fora do meu orçamento. Estava em promoção agora, né? Estava em promoção esses dias aí. Eu comprei. Ele estava de setenta e oitenta e três. Nossa, era um livro que eu queria há muito tempo também. Nunca achava. Sempre estava indisponível. Maridora do Bochard, de Carol. Deixa eu responder para ela aqui. Dani Cita e eu amo Clara Marcova. Não tenho o primeiro nem o último. Já colori quase todos os frios da Clara. Amo. Aninha Souza também não tem Clara. Michelle Alexandre e estou bem devagarzinho começando minha coleção de livros. Vou completar os da Terezinha. Depois eu vou comprar os importados da Jojo. Aí vou para as Maria Troll e depois o da Hanna. Ela está focada, hein? Não é que nem eu, que é uma bagunça. Eu vou vendo o que está mais barato. Eu vou vendo o que o pessoal comprou. Nossa, sim. Eu vou aproveitando a promoção. Gabi, vamos chacoalhar a moita aí. Chacoalhar a moita. Pessoal que está na moitinha aí, gente. Para rapidinho o que você está fazendo. Coloca aqui a hashtag Tô na moita. Registra a tua presença nessa live de hoje. Deixa um likezinho para a gente. Nos ajuda aí para as galáxias, tá bom? Conta aí para nós o que você está fazendo na moitinha. Deixa eu acelerar aqui para chegar lá na moitinha então. Me cita a meia página do livro botânico da Troll. Leila Ossi também não tem da Hanna. Mas tem todos da Maria Troll. Tem da Jojo, da Ritinha Canoco, da Tereza. Chega. Ritinha Canoco. Da Ritinha, da Canoco, da Tereza. É que tu não botou vírgula, ficou engraçado. Ela só usa polipromos, custa um rim, resumindo. É, nessa, nessa Prime. Que eu promoção boa, mas agora no Prime. É, deu para pegar um ali bom, viu? Michelle Alexandrinha. E fazendo a poupança para comprar os polipromos e os prismas. Suelho de consumo. Suelen Super de um povo ser pintar Canoco. Helena Rodrigues, ela tem super soft, lápis aquarelável e uma pé de boa. Duísa Figueiredo, sai para pegar as encomendas com os meus lindos trajes de mendigo. Sua jazz. Eu não tenho nenhum policromos, mas para falar a verdade, sou mais de desenhar. Isso é o melhor meio desses maridos, estão com tudo, hein? Trata Martins e Jana, faz o seguinte. Paz, segue o vídeo da Carol. Eu já fiz dar certinho. Ah, ela está querendo fazer o Anubis. Mas precisa de ajuda para fazer os efeitos dourados. Ah! Tem o efeito dourado? Tem dois vídeos só de efeito dourado aqui. É verdade. Um que eu explico com o Faber-Castell de forma geral. E o outro que eu explico com quatro outras marcas de lápis de cor. Agora eu vou fazer isso aqui para terminar, gente. Ana Souza, o momento DR do pijama, gente. A Carol vai ficar louca. Nossa, eu nunca vi, né? Eu durmo do lado dele todo dia e ele não sabe qual que é o kit ele dizendo. Eu não sei assim, Lidinha. Estou tentando camisola também. Tá, mas... Aquela em específico tem um desenho. E aquela que eu estava ontem. Qual é a camisa que eu dormi ontem, então? Fala. O que tem escrito na camisa que eu dormi ontem? É um negócio de cerveja. Tem um negócio de cerveja. Ah, o quê? O que tem escrito lá? Tem três letras. Quais são? É um negócio da sua empresa. Colher as três letras. É, 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 é. É que eu preto que isso é mentira. Pois é, Carolina, ponto, gente. Resolvido o problema. Continuando nossas lives aqui. Não, mas... Rafael, presidente Cândido. Oi, Jane. Nossas meninas de pijama de vocês. Nossas meninas de pijama de frio. Não, peraí, gente. Não, peraí, gente. Não, peraí, gente. O DR, pois é. Gabi e Maria, depois dessa, do pijama, o Gabriel dormi no sofá. A Carol também, né, gente? Não, mas peraí, gente. Dani e Coutier, Gabriel, é tanto igual o meu marido. Eu sou bem entrefala, meu amor. O Gabi, gente, é muito calorento. Ah, tá. Tô errada? Explique, explique, explique. E, em geral, ele dorme sem camisa. É verdade ou não é? É verdade. É um parto pra esse menino usar pijama. Quando tá um friozão, ele nem pega os pijamas dele. Ele pega umas camisetas, velho. E aí? Com o que você usa aquela camiseta ontem? Fala. Tava escrito um negócio de cerveja, porque ele ganha a camiseta, gente, demais, assim. Ele ganha lá na empresa dele. E vira e mexe, ele pega essas camisetas. E tem três letras. Quais são? É H... Não. É sim. S... T... Isso aí. Não. É sim. Não. São três letras e não são essas. Mas é quase sempre foi isso. Você nunca percebeu o pijama dela. Gabriel vai apanhar essa noite. É cinza com as alças vermelhas. Tá, isso aí sim. O que mais? O desenho em preto. Tá, agora tu já sabe qual é o desenho. Falei. Lelevole, Falei. É hoje. Rafael Fernandes, fofos, nós. Tata Martim, Gabi, eu dormi com a Luna hoje. Todo dia. Não é só hoje, não, Tata. A Luna se abraça minhas pernas e olha ronca. A Luna vai tomar conta, gente, da cama. Neide, Ivane. Não fica brava, Carol. É que o Gabi só tem olhos pra você. É verdade, Neide. Ah, pronto, né? Bruninha Neto, Carol. A Clara tem um frio bem lindinho. É tipo um ogro sentado num cogumelo. Comendo doces. É bem fofinho. Ah. Eu não sou ogro, mas parece que eu sentado num cogumelo. Comendo doce. Bem fofinho. Bem fofinho. Eu sou bem fofinho. Não sou um ogro, mas com bastante doce. Leila, ó, se Carol, é porque eu, Gabriel, só tenho olhos pra você. E não para porque eu não é verdade. Ah, gente, não quero nessa, não. Não quero nessa, não. Para que, ó, se eu até imprimi alguns fritas claras, mas nunca cheguei a pintar. Estou na lista. Ah, Rafaela Fernandes Cândidos por aqui. Suárez Sul, Clara Fri. Quero. É. Aline Lessa. Oi, gente. Quanto tempo. Que saudade de assistir suas lábios. Vem de pra cá, mulher. Vem pra cá, a gente faz lábios todos. No dia, desde o início da pandemia aí. Rafa e Maria, vem com a gente. Rafaela Jani por aqui. Marcela Padilha. Eu tenho três da Rana. Ah, boa. Aline Leonardo. Oi, tudo bom, Aline? Cristina V. Oliveira. Boa noite. Danicita. Carol, eu acho muito importante você colher livros que não temos. Já falei. Mas vou falar de novo. Eu mesma não queria outros livros da Clara. Mas agora eu comprei outros de ver com você colorir. Ah. Entendi. Dá pra vocês verem o que tem, né? Isso é uma boa verdade. Flareira justos as peles da Rana com as craquinhas que a Carol adora. Ah. A Carol faz limpeza de pele nas fias. É. E daí, gente. Me irrita isso, entendeu? E outra coisa que me irrita são as linhas pretas, né? Como é que a gente vai fazer uma pele legal? E tem que fazer também... Uma linha pretona lá, marcada. E tem que ir corrigir o nariz? Cirurgia plástica? Tem que fazer cirurgia... Ai, não vou ficar falando nada, não. Não, vou falar a verdade. Tu faz cirurgia plástica no nariz da mulher. Carla Juliana. Eu vi a promoção de pôs e acabou. Ah, meu Deus do céu. A Líria e o Leonardo. Estou na moita colorindo o Kerby. Boa. Líria e a Priscila. Tem o lindo Free da Clara, que é o dragãozinho sentado comendo doces. Vou botar uma bizonhada nesse aí, gente. Ana Carolina, na moita. Vendo a live e organizando no cantinho. Val Andrade, está lá na moita. Karine Vieira, na moita. E no frio. Se esquenta, Fia. Suede S, está na moita. Sâmia Castro. Eu consegui comprar meu Spirit Animals também. Boa, Sâmia. Juliana Cruz, na moita colorindo um cartão. Boa, Fia. Pablo Medeiros. Estou na moita trabalhando e encerrando o bimestre da escola. Boa. Gabi Petrinha Marim está na moita. Esperando o jogo do Brasil começar. É hoje? Ah. Sale quieto, na moita descansando. Graziella Dombrovski. Boa noite. Estou só assistindo e rindo. Beijos, casal. Tudo bom, Graziella? Não sei. Ainda por cima. De mim mesmo. É. Segunda. Eu conheci um amigo meu que chama Dombrovski, sabia? Alexandre Dombrovski. Sabe que eu sou parente, Graziella? Porque eu não conheço outras pessoas. Dombrovski não é tão comum. É lá de Porto Alegre. Juliana. Juliana da Clara Marcova só tem o primeiro, o vermelhinho. Nunca pintei um desenho dele. Olha só. Quem sabia agora? Juliana Jabalha está colorindo o Midnight. Mas colorida da Hannah Carson. Boa. Daniela Faber. Estou na moita esperando o jogo da NBA. Go Atlanta. Atlanta. Ah, é Atlanta Hawkins contra quem hoje, Dani? Mas o jogo que teve semana passada do... que o Alcrux foi fantástico também. Renata Borges. Que pena. Não deu para colorir junto hoje. Minha aula acabou agora. Ai, fia. Faz um tempo sem pressa. Regi Gurzinski. O que é isso para as galáxias? Estou perdida. Regi, ir para as galáxias é o canal explodir. ir aqui de inscritos. A gente crescer. Ter mais visibilidade. As partes enxergarem mais a gente. A gente compartilhar mais conteúdo com vocês. Ter mais... Digamos que o canal cresça em conteúdo também, em popularidade. É isso aí. Olha, Gabi. Falou direitinho. Muito obrigado, meu amor. Ana Cláudia Calderão. Boa noite, minha gente. Tudo bom? Ana Cláudia. Rafaela Fernandes Cândido. Eu quero... Ah, tu quer comer um McDonald's hoje? É isso? Zé Lopes existe. Hoje o Gabi não dorme no sofá. A Carol. Ana Souza vem ganhando do pijama. Tata Martim, meu esposo nunca vai lembrar... Eu fiquei chocada, eu fiquei. Tata Martim, meu esposo nunca vai lembrar do desenho do meu pijama. Olha só, vida. Cristina via Oliveira. Mas, afinal, a que horas costuma começar a live às 20 horas? Às 20 horas. Olha, era o Brasil. Isso. Nas segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. Isso. Nas terças e quintas-feiras, às 21 horas, são as lives do clube de membros. Mas que essa semana, excepcionalmente esse projeto, está sendo feito em lives abertas para todo mundo. Isso. Todos os dias às 20, exceto terça e quinta, que é às 21 horas. Isso. Lá para o pessoal do clube. Leila Osce, gente, o melhor lápis que eu achei até hoje são os da Coenor. Tanto os policromos como os Mondeleus aquareláveis. Jana Jabali, Carol, meu medo é não conseguir colocar as sombras no lugar certo do Anubis, com efeito dourado. Entendi. Jana, manda uma foto para a Carol. Não te ajuda. Jéssica Ribeiro, estou na moito, debaixo da coberta. Só prestando atenção no colorido. E está maravilhoso, Carol. Ela falou assim? Falou. Rafaela Cândido. Obrigada. Rafaela Cândido, estou falando com você, filho, chora. Jana Jabali, falando com a Tata Martim. Olha, gente, temos uma boa avançada, hein? Pela Osce. Desculpa, Vidinha. Essa floresta. Bom, essas flores aqui a gente vai ter que fazer bem... Cheguei, tipo um pink. Tem aquela folha lá embaixo, tem uma folha lá embaixo no canto. Tem mesmo, mas amanhã... Estou nervoso com aquela folha. Eu pinto na próxima, Gabi. Estou perdido agora, então. Eu estou nervoso aqui. Lela, ó. Se o Gabriel é igual meu filho, eu só dorme, a gente está velha e coé. Maravilha. É mais ou menos assim, viu? Com o conforto só. Também não botei ele toda a moita, colorido em uma página de um dos meus livros de Natal. Que legal! Eu não tinha colorido de Natal, nada deles ainda. Estou fazendo em cores, pastel e leões. Sei que está forte, é. Mas, Carol, tinha que colorir. Ai, menina, eu não consigo colorir fora de época. Tem uma coisa dentro de mim. Olha, pessoal, nossa, está bem verde. Maravilhoso. Está verde verdusco. Pijãozinho está com frio lá. Pão de mel, boa noite, gente. Fui dormir, bom descanso. Acho que vamos indo também, né? O que? Pessoal, olha só, na próxima... Vou partir para as florzinhas. Tem mais umas folhas por aqui, né? Eu termino. Mas essas flores eu vou fazer, tentar fazer bem cheia, gente. Estou em dúvida se eu faço, tipo assim, um amarelão ou um pink. Estou mais inclinada para os pinks, mas vamos ver. E aí... É, daí a gente pinta a bonequinha e acabou, né? Ai, faltou bem pouquinho. De repente, na sexta, a gente termina, Gabi. É, eu acho que na sexta a gente termina. Ah, ainda tem o... O líquen aqui para fazer também. Mas... Estou encaminhando aí, gente. Olha. Estou... Estou gostando. Vamos dar essa do filme. O Oslo, onde eu voltei. Voltou. Não, deu certo. Está cedo que ela termina as folhas. Não, está cedo não. Está louco. Mais de hora aí de live. Mãe de Deus, nome do céu. É que tu gosta de conversar, não é? Eu adoro a TV. Quem está no comentário que eu não consigo ler? Ah, me perdoe. Me perdoe. Por que fechar os olhos desse jeito? Pessoal, muito obrigada pelo carinho e pela companhia de vocês. Gente, que cedo. Chocada. Que cedo. Mais de 60 minutos daqui. Vocês estão mal acostumados, hein? Mas estou a rir da uma dúvida. Vocês estão mal acostumados, hein? Nossa. Não, só a folhinha. Olha aquela folhinha embaixo. Só para não pegar a folhinha. Bom. Que isso. Que isso, gente. Que isso. Errou, hein? Vamos fazer mais essa e a gente vai indo. Porque na sexta-feira vai ficar uma live bem curta também. Então, vou logo avisando vocês. Eu vou ver a menininha, dá uma hora mais ou menos. Tá me chamando de lerda? Não. Tô. Não, faço essa folha agora. Só para completar um pouquinho mais. Peguei aqui o verde escuro. Tem a moldura. Tem a menininha. Tem aquelas folhas lá em cima que tu não fez ainda. Então, eu ia fazer sexta-feira. Mas sexta-feira... Só para a gente completar aqui. Então, lê rapidinho aí. Oh, meu Deus do céu. Tá perdendo tempo. Também vou ter que ir ali por aqui. Tata Martim falando com a Jana. Onde vem? Alguma noite. Gente, tudo bem. Jardim por aqui também. Jardim por aqui, eu estava... A Inácio rolava à noite. Só acompanhando a live e colorindo o mundo das flores. Tudo bom, Laíse? Primeira Priscila, aqui o marido nunca erra o pijama. Sempre lisa com a hora escura. Aí é passada. Dane Coutinho, que está falando com a Leila. Tata Martim, que foi a Rafaela... Triscila. Rafaela, não fique triste. Eu estou aqui falando com você, Rafaela. Fica descândido. Grazião do Ambrosio. Pode ser sim. Sou de Porto Alegre. Pode ser no clima distante. Claro. Ele trabalhava comigo lá na média. O Dombrosio. Um amigão meu. Pera, amor de colorir. Oi, casal. Na muita colorir da medusa. Era do color mórpia. São da classe, eu tinha uma professora que chamava a Diana Dombroski. Nem sei escrever o nome direito. Ah, que curioso. A Santa Maria não tem um colégio que tem esse nome? Não. Tem, sim. Dombroski. Acho que não. Sou de S. Eu adoro ver você colorindo qualquer coisa, Carol. Bovinha. Solange. Obrigada, Solange. Eu vou ligar, Gabi. Contra o meu óculos, play-offs, finais da Frença Leste. Ah, é hoje. Boa. Ah, deve estar bom, hein? A Lili Leste, meu esposo, não lembra nem quando é hoje. O almoço. O que é isso? Fiquei chocada com isso aí, hein? Dane Goutier, tu não lembra nem as letras do meu pijama? Ah, mas tu muda toda hora. Não. Aquilo meu pijaminha eu tenho faz tempo. Isso aí, minha camiseta também eu tenho. Isso aí não. Dane Goutier, por muito dinheiro pra comprar, garrafinho pro... Só quando tá longe, eu voltei. Ana Sousa, tá sem microfone. Gabi, tá sem microfone. Voltou? Perto. Olhando alto aqui, então. Livre mais essas folhas da mão dura. Gente, que cedo chocada. Vive um bosta. Adorei a superposição entre as folhagens. Maravilhosa, né? Voltou, gente. O Gabi. Michel Alexandre, tá lindo. Tá cedo, Carol. Já falou a Xander Jabalic. Já, não. Ah, não. Ah, não. Aline Fernandes. Aline Leonardo. Fica mais um pouquinho. Carol, não vai. Bicho, Gabi vai apanhar. Não vou não, Bruninha. Quero julinar. Aê, Carol. Gabriel Marinho. Tá cedo, Carol. Tá cedo, Carol. Falou Bruninha aqui também. Sem estar mal acostumada. Aline Cordeiro. Eu não disse que a Carol terminava no máximo no domingo. Nem vai ser no domingo. Já vai ser sexta. A Carol tá muito rapidzinha. Tô rapidzinha, tô rapidzinha. Vai devagarinho, despacito. Grazião Ambrosa tem uma prima do meu pai que se chama Eliane. Olha só. Não, qual que eu tava usando? Mãe Eduardo. Mãe do Carmo Antunes. Boa noite. Tudo bom? Dane Gotinha. Duvido. Live curta na sexta-feira. Vamos fazer bem longa. Não, vou terminar de pintar e acabou. Não, não vem, Gabriel. Não vem, não vem, não vem. O pessoal aqui falou que o Monafi tava longe. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Boa, gente. Salão Nogueira, boa noite. Acabei de chegar. Ainda bem que nenhum acabou. Graças ao Gabriel. Gabriel me enrola. Live boa, live de volta. Lendo Varim, voltou. Para de gritar, o menisco. Tata Martim, na sexta, a Carol vai despacito. Despacito. Grazieira Dombrowski. No Facebook temos o grupo dos Dombrowski Brasil. Da Polônia. É um nome comum. Ah, é? E veio Dombrowski que ficou no Paraná. E outro tipo. Outro grupo que ficou no sul. E também foi da Polônia, Grazie, sabia? Piecala também da Polônia. Piecala que foi lá pro sul também. De repente a gente veio junto no navio. Bruno Bal, boa noite. Alguém sabe onde eu encontro o Super Soft de Sem Cores? Na Pergamon. Papelão e a Pergamon tem disponível. Na Amazon também, é verdade. Tem que fazer um... Tem que fazer uma pesquisa, custo-benefício. O que que sai melhor pra ti? Jana Jabali. Fui fazer uma madeira da pipoca. Agora vamos até meia-noite. Jana. Dani Cita, porque a live curta, termina e começa outro. Pois é. Suelen, isso o Carol tá enjoado, né, gente? Não, gente. É que eu mais ou menos calculo as coisas. Eu calculo os tempos da live de sexta-feira. Os tempos e tal. Mas aí, gente, na sexta-feira, se a Carol terminar de pintar esse, de repente eu faço outro. Aí a gente vai até as três da minha colorida juntos. Ah, vamos, vamos. Vamos lá. Entendeu? Mais ou menos eu sei quanto tempo eu vou levar. Gilane Maria, nossa, quantos tons de verde. Está lindo, parabéns. Está lindo, está verde, busco demais. Maravilhoso, está maravilhoso. Navia Justo, termine-se aí hoje. Sexta-feira vai ser a live extra no Clubinho. Sexta-feira é a live extra no Clubinho? Vai terminar o pirulito? Termina amanhã, né? Acho que termina. É, se não terminar amanhã no máximo, no final de semana a gente termina. Graças ao próximo. Pois é, se vieram no mesmo navio. Pois é, imagina. Lilian Festa está maravilhoso, Carol. Não sei se estão falando só para eu ficar aqui, né? Não. Sandra Castro é uma loura, ela acha que descreve metade de uma população de Porto Alegre. Pois é. E ela é casada com um militar, ela continua na mesma metade, mais ou menos. E tem um filho de 14, 15 anos. Ah. A morte clorida termina sexta e começa outro, Carol. Ana Souza, pode ficar aí, Carol. Eu estou comendo aqui um arroz doce de leite, com leite condensado e cremoso. Isso, né? E aí minhas lombrigas aqui tomando conta, vocês não têm piedade, não. Eu tenho uma coisa para te falar. Esse é um dos meus doces favoritos, Ana Souza. Vou só ir. Falando de comida, minhas lombrigas aqui daquele jeito. Isso aí é fantástico. Isso aí, olha, é tirar o chapéu. Faltando uma cor isso aqui, Gavi, eu não tenho que trocar de cor. Dani cita, Gavi, põe o óleo na casa. Queremos live longa. Hashtag live longa. Quatro horas de live, você está vendo? Gente, não dá para ser live longa porque o povo enjoa, meu Deus do céu. Não. Não, do jeito que está, está indo bem, porque senão o povo enjoa. Então, temos que manter duas horas de live, está indo bem. Sra. Vogueira, você jura que na Amazon já tem o super software de 100? Sim, Sra. Tem sim. Sim, eu até postei na comunidade aqui. Isso. Só tem que ver se vai valer a pena o frete para ti. Exato. Dani Goutier, também acho que a Carol já está cansada de tanta live. Não está, não. A gente quer aumentar o número de lives de uma noite. Você não percebeu que na terça e quinta-feira a gente quer fazer live aberto a gente também. Estou pensando em fazer lá no Instagram. Instagram. Eliane Moura, está uma lindeza. Obrigado, Eliane. Mari Moraes, boa noite, pessoal. Boa noite, mãe. Tata Martim, hashtag live infinita. Vocês são doidos. Janete Prado, boa noite, gente. Ana Souza, o arroz doce da minha mãe é maravilhoso. Ah, meu Deus do céu. O peixe, manda um pouquinho para mim. Jéssica Ribeiro, Carol, fala da gente enjoar das lives. Mas ela que enjoou da gente, não. Não, eu não. Está doida? Eu mesma, não. Não, para com isso, Gabriel. Ela está chorando que eu estou representando só. Gente, se você soubesse o quanto que os coloridos são importantes na minha vida, mudou a minha vida. Entendeu? É verdade. Demais, você não tem a noção. Nossa, eu passo o dia inteiro esperando essa hora. Está doida, mãe. A Júlia falou, Carol, você está com fome. Está doida. Lilian Festa, não vamos enjoar, não. Carol, pode continuar. Zorane de Montanhão, olha, agora que cheguei, fica mais um pouquinho. A Júlia falou que está 200 reais. A Júlia vai dar certo aqui, gente. Ah, na Amazon. Ah, está bom de preço, então. Rosa, mãe. Tata Martim, um ano e meio a gente aqui e a Carol acha que a gente enjoa. Mas enjoa, sim. Eliane Moura, Carol, de Deus, a Ritinha repostou meus coloridos e ainda começou a me seguir. Acredita nisso? Ai, que bom. Nossa, Eliane, que maravilha. Ai, estou falando que a Ritinha é minha amiga, porque se ela é tua amiga, é minha amiga também, né? Romarraza, quem? Quem enjoa? Aqui não tem ninguém enjoado, não, Carol. Rô. É. Júlia Jabal, de saudade de uma fofoica, Carol, dá uma pauta para a gente e depois vamos até amanhecer. Vamos fazer fofoica na sexta-feira? Mas vocês querem tudo na sexta-feira, né? Querem live no Clubinho Ex, ou querem não sei o que lá, live não sei o que, mais fofoca. Tá, e tu tem fofoca para contar? O pessoal tem, sempre tem. Não, porque eu vou abrir live de fofoca e ficar sem saber das fofocas também não dá. Eu quero saber se tem fofoca. Vamos fazer uma live de fofoica e a gente chama o pessoal para participar junto com a gente. É, porque eu tenho que ficar sabendo as fofocas, que eu só conto as fofoca, ninguém me conta nada. Aí é fácil, aí eu não quero, não. Ih, gente, tem um monte. O pessoal que tem, com certeza, tem um monte. Zé Lopes, Carol, a noite é uma criança. Jânia, eu amo estar com vocês. Rede Curzinha, você é Carol. Chegou o seu super soft sem cor e preciso descobrir rede. Nada ainda, menina. Ah, é, descobre aí, Gabi. Olha aí, tem um e-mail se chegou coisa. Não deu comentário isso não. Eu sei que quando chega na portaria, pessoal, vem um e-mail avisando. Residencial Paloma. Boa tarde, chegou e comendo na portaria. Meu Deus, daqui a pouco vai falar para todo mundo o endereço que a gente casa. Não, só o nome do prédio. Aff, Maria. Chegou coisa para mim e tu não pegou ainda, meu do céu. Ai, gente, não tem condição não, viu? Eu não quero falar não, Carol. As lives são um vício maravilhoso. Quanto mais tem, mais a gente quer. Fofinha, obrigada. Boa, tem um magenta aí, gente. Não sei se está funcionando, não. Cláudia deu rio. Chance zero de enjoar vocês. Claudinha, Claudinha. Flavia Justus, há um ano e meio a gente está aqui e pede para ela continuar pintando com a gente. Como a gente vai enjoar? Enjoar. Uma hora enjoar. Janine, não sei de nada, Carol. Carla Juliana, bora convocar o Nelson Rubens em das aquarelas. Ok, ok, ok. Gilane Maria, eu surto quando o Gabi lê meu comentário. Fico se achando. Gilane Maria, está por aqui. Será que eu boto mais de 5 minutinhos, gente? O que será que chegou lá? Será que já chegou? Nossa, mas a gente comprou para aprender agora. Será que já chegou? Meu Deus. Tata Martim, eu tenho fofoca. Tem, Tata? Mostra o conto na live infinita. Ai, meu Deus. Está vendo? É... Mas será que a Tata foi... Ah, podia, né? Gente, vamos para a Tata, vai, bota. Fofoca. Janine, só... Eu não estou aqui... Só não estou aqui quando estou no plantão. A Janine está sempre aqui presente. A Janine está sempre aqui. Pior que eu não posso nem falar da Janine. Não posso nem falar da Janine. Ah, gente, fiz umas invenções aqui, viu? De repente, essa folha ia ficar legal se fosse de outra cor também. Mas ela é sozinha. Liria da Priscila. Eu ouvi fofoca. Ouviu? Daphne de Dó. Cheguei atrasada, mas cheguei. Hoje até meia-noite. Ela não perguntou isso, Gabi. Depois eu leio tudo no gravado. Eliane Moura, Carolzinha. Oi. Você tem algum livro na Cristina e Carrom? Não, filha. Se tivesse, ele é maravilhoso. Vai colorir junto. Então, naquele formulário, naquela pesquisa que eu fiz, apareceu essa ilustradora e eu não conheço. Não tenho. Dani Gutierre. Carol, eu estou aqui todos os dias. Tá mesmo. E Jana Jabali, preciso desabafar umas fofecas também. Sério? Então tá. E se eu fizer fofoca na sexta, vocês que vão contar a fofoca. Porque eu mesma, né? Só dentro de casa, não tenho nada de fofoca aqui, gente. Pois é. Pra ver as russas, eu também estou aqui sempre. Verdade, gente. Vocês são demais. Vocês são maravilhosos, sabia? É, gente. Isso é verdade. Eu já falei que vocês são maravilhosos? Nossa, a gente tem os melhores seguidores que a gente poderia ter. Porque o pessoal que apoia o nosso trabalho, que me procura pra conversar, que eu considero amiga, assim, né, gente? Como se fosse uma amizade mesmo, real, entendeu? Nem é amizade virtual, é amizade real. Eu me comunico mais com vocês do que com minhas próprias amigas. O que que a Luna Maria tem, hein? Tá correndo. Tá empenhado em resolver alguma coisa. É. Ó, alguns brancos aí, gente. Deixa eu ver assim no conjunto. A Solangeia está falando aqui. Eu também estou aqui todos os dias. Silvio Sayori, eu amo Cristina e Cajon. Mas Eduardo, novo bocado. Preciso pesquisar essa pessoa, essa ilustradora. Aqui, pessoal, fui deixando todas as corzinhas que eu usei, né? Vocês viram? Peraí, ó. Tá maravilhoso, hein? Verde, verde, maçã, azul real, pretinho. Maçã verde, na verdade, né? Ah, maçã verde, desculpa. E o rosa. Não ficou muito chamativa, né? A minha criatividade pra folhas verdes já tá acabando. Vou colocar uma sombrinha por aqui. Agora sim, né, Gabi? Agora acho que vamos, né? Uhum. Olha aí como ficou, gente. Mais uma folha verde no meio de um monte de folha verde. Então tá, vamos nessa. Pessoal, muito obrigada, então, tá? Desculpa as brincadeiras. Vocês me conhecem, sabem quando eu tô brincando. Amanhã a gente segue naquele projeto, mini projeto realista, às 21 horas. Na sexta-feira eu acredito que eu termine essa página. Tô pensando que eu vou terminar. Acho que eu vou terminar sim. Tá, gente? E a gente deseja que vocês tenham uma excelente quinta-feira com muitas notícias positivas. Que todas as notícias que vocês estejam esperando se concretizem. Isso é quase do que uma oração, vocês já perceberam, né? Que vocês tenham muita saúde. Ai, meu Deus. Que todo mundo tá passando por um momento de dificuldade de saúde. Espero que se recuperem logo, que fiquem bem. Que todas as bênçãos que vocês estão esperando cheguem logo. E que todos os seus desejos se realizem, tá bom, gente? Tá, pessoal. Muito obrigada pelo carinho mais uma vez. Obrigada pela presença aqui na live, né? Pessoal do gravado, não se esqueçam de colocar aí hashtag TôNoGravado, que eu adoro saber quando vocês estão por aí. Um beijo e até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tá maravilhoso esse treino de pijão, olha só. Nossa Senhora, parece 3D essas folhas. Meu Deus. Eu não vou ficar brava por causa do pijão.